Aí o Cerezão hein, Grupa Além de Norte e Nordeste, volume 1 então DJ Segura na ponta Unidade 122 da casa hein Tomar mais dano é um negócio, se eu tomar mais dano é um negócio Eu quero pegar um por isso, eu quero pegar meu pra você Papá, papá Segura na ponta, o próprio original Isso que é o próprio original, se tiver outro é o Cheira Calcinha Agora deu bom viu, aí o povo que dá conta Aí a nova pila viu negado, aí aprovado e testado Passado na casca do oito pelo Inmetro Essa daí eu tomei uma banda, acabei uma parede de sapato Patinando pra entrar dentro do carro, você tá entendendo não? Um abraço maroto aí, Galena do Sul hein, Miguel Representando o grupo aí, Fernandes Grupo Farmácia então aí, vai vendo Barbalha e o Rancho estão aí, terra dos verdes canaviais Terra dos verdes canaviais e tal E o Rio Piu Unidade 243 hein É 316 Miguel, negócio de Tianguá e Belém Banana Passa Cristal e Alucélia Alucineia hein E os cristalões aí Anívia e o Aquiles Segura o movimento então A base do reggae DJ Wagner, o próprio original Tchau Boa Xem Boa Xem Boa Xem Boa Xem Boa Xem